Mianças, vou contar para vocês a história A Laranja Madura. Tio Juca estava passeando pelo seu lindo pomar quando procurava frutas, frutas maduras. Ele procurava aqui, procurava aqui e quando ele procurava, ele encontrou ele encontrou uma linda laranja madura a primeira laranja da colheita daquele ano. Que alegria! Logo ele teve o impulso de querer descascar mas lembrou da sua esposa querida que tanto lhe ajudava na fazenda. Ela era uma boa companheira, uma ótima mãe cuidava da casa com muito carinho e de todos também que estavam morando lá. Ele foi ao encontro da mamãe Olá, esposa querida! Olha o que eu trouxe para a gente! Essa é a primeira laranja colhida no nosso pomar E eu quero entregá-la para você, minha querida Marido! Que laranja grandona, marido! Nossa! Parece tão apetitosa Dá vontade de descascar logo! Ai, nossa! Já trabalhei tanto hoje Mas eu não vou chupar sozinha essa laranja Ah, eu vou querer que a minha filhinha também sinta o seu delicioso sabor Afinal de contas, além de estudar ela ainda me ajuda tanto nos trabalhos da casa E ela, nesse momento, está lavando roupa lá perto do rio Ah, quando a minha filhinha chegou Eu logo corri ao seu encontro Filha, querida! Olha a primeira laranja hoje da colheita do papai lá no pomar Mamãe! Que laranja! Oh, mamãe! Nossa! Vai ser uma colheita bem farta este ano É, realmente É uma bela laranja Vou descascar Hum, não? Mas eu tenho que guardar para o meu irmãozinho É, ele é jovem como eu Mas também já ajuda muito Ele foi vender verduras lá na cidade Que a gente cultiva aqui mesmo No quintal da nossa casa Quando o irmão chegou Ela correu ao seu encontro Irmão querido Veja a primeira laranja colhida hoje no pomar nosso Olha que bela laranja nós temos aqui Que bela colheita Se todas forem tão lindas como essa Vai ser um sucesso Vamos vender muitas laranjas Mas que alegria, hein? Não posso chupar essa laranja sozinho Ah, eu vou dar para alguém que muito merece O papai Afinal de contas Foi ele quem começou toda essa produção Nós ajudamos, é claro Mas se não fosse por ele Não estaríamos colhendo tantas laranjas nesse ano E o irmãozinho foi ao encontro do papai E o irmãozinho foi ao encontro do papai Papai, eu quero te dar um presente Toma essa laranja Afinal de contas, ninguém merece mais do que você Essa laranjinha nesse dia de hoje Ah, que legal A laranja voltou para mim Ai, o papai ficou tão feliz Tão feliz em saber que naquela família Um se preocupava com o outro E isso é muito bom Porque faz com que cada um cuide um do outro Ele teve uma ótima ideia Ia reunir aquela família naquela noite Então, chamou o filhinho Chamou a mamãe Chamou a filhinha E todos juntos, reunidos Iriam degustar aquela deliciosa laranja Mas primeiro, um agradecimento muito especial Jesus querido Muito obrigado pela bênção da nossa vida Meu Deus, Pai amado Obrigado pela união desta família abençoada E obrigado também Por todos os lindos frutos que a terra produz Então, cada um ganhou o seu pedacinho de laranja A filhinha, a mamãe, o irmão, o papai E todos juntos, degustaram a laranja Tchau, tchau Obrigado.